Ah, que vontade de mijar. Não sei por que essa peste não mija no posto. Ah, Maria, para aí, eu não vou aguentar, não. Começou. Ai, meu Deus. Vem, comadre. Vai ligeiro, mulher. Mulher, muita pressão. Olha o carro, mulher. Será que eu ainda estou vestindo minha calcinha? Vão ligeiro, que já já passa blitz, viu? Bora. Minha gente, eu acho que eu vou vomitar. Eita, menina velha, cheira essas laranjas. Nem para dar a peste de um draminha, essa menina. Ô, comadre, eu me descarregando o celular. Ô, Ícaro, eu quero que quando eu chegar lá, eu não consiga ligar para a tua avó para dizer que nós lá cheguei. Ah, Maria, eu cheguei que eu nem vi. Também só faltou derrubar a barba e minha perna. Oi, pode se organizar aí que eu não faço mais nada de ninguém, viu? É mesmo, porque aqui não tem empregada de ninguém, não. Moça, eu peço já. Mulher, tu acredita que a minha desceu hoje? Eita, mulher, que azar. Né? Até parece que vai achar teu sangue no meio do mar. Vai atrair tubarão. Mãe, eu quero batata frita. Que batata frita que nada? Mãe, trouxe uma farofa para o meu filho comer. Então... Ele lá encheu o bucho de água, não vai ter nem fome. Minha gente, o esquema é o seguinte. Eu vou comprar uma cerveja e nós vamos passar o dia todo com ela. Vem, comadre, passar também. Vai, mulher, tira uma foto minha. Ligene. Quem foi que fez subir mais lá que nesse banheiro? Pode me dar a descarga, viu? Que aqui não tem nenhum doente, não. Não, parece que essas pessoas estão chocando o furrico. Isso aqui era bem assim, que ele que estava comendo milho. Será que essa água é de beber? É, que é charrucada. Mãe! Minha gente, você sabe quanta água aqui? Mulher, eu vim a de cinco reais. Ave Maria, eu vou vir vender água aqui. Vale, essa outra veio com creme para a praia. Ei, minha gente, porque essa barragem mesmo, hein? Deve ser dizer que não. Agora, mulher, o prefeito deve ter muito dinheiro para salgar uma bicha dessa, viu? Porque tem sal. Minha gente, eu fico no meio das piadas que tem aqui, viu? Pia, mulher, que coisa feia. A pessoa toda estirada. Tem gente que nasceu para ser pobre mesmo. Fica aqui nessa beirinha. Mulher, sai daí, fumar. Fumar, pede, você vai morrer. Não é muito, neguinha. Bora. Quem foi que deixou esse parataque sem lavar essas coisas? Eu não vou lavar a coisa de ninguém. Eu mesmo estou cozinhando, mas não vou lavar a prata de ninguém, não. Mãe, eu quero comprar muita coisa. Olha, nem invento, que eu só tenho o dinheiro da casinha, viu? Mulher, tu vai deixar teu dinheiro todo aí. Mulher. Quase, quase. Quem? Onde é que vocês estão? Tamo aqui, Léz. Aqui onde? Aqui, no shopping. Sim, mas em que lugar, Léz? Ah, quem manda tu se perder? Minha gente, já é 12h05. Se eu levar a multa por causa de vocês. Arraso lá, minha. Vai me levar a acabar o tempo. Calma. Oxi. Ave Maria, mas também a pessoa quase não chega aqui. Mas também a pessoa diz a saída da reina, hein? Vocês vão passear? Eita, minha gente, esqueci a água lá na geladeira. Homem, deixa isso aí. Quem diabos quer que a água vá? Eita. Vai logo, motorista. Eu não. Eu paguei foi caro e foi 100 reais, um litro e meio. Eu vou enfiar essa garrafa na tua boca, né? Não, não, não. Nem a gente me arraba, não. Obrigado. 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 Tchau.